Chegou o momento de ele ver a situação daquela viúva sofrendo com seu filho morto no seu leito e ela falou assim o menino está lá morto e Eliseu falou eu vou ter com ele e olha que a mulher estava passando o seu dia difícil e mais travado da sua vida se você entrou pelas portas é porque você tem necessidade para que Deus venha fazer um milagre na sua vida porque se eu perguntar para você irmão fulano irmão ciclano, está tudo bem contigo? você para mim vai falar está tudo bem, mas para Deus Deus está vendo que você não tem nada bem o crente irmão, se a oração é um crente morto, é apagado ele não sobrevive a Bíblia fala que no momento mais difícil da vida de Jesus ele correu para o monte para buscar o seu pai celestial e no momento mais difícil da nossa vida nós temos que buscar o Senhor e aqui tem alguém que tropeou essas portas e não vai nada bem na sua casa não vai nada bem na sua casa mas nesta noite tudo é um passo para o Senhor falar para ti neste lugar a partir de hoje eu vou entrar com a providência dentro da tua família está tudo bem contigo? está tudo bem contigo? está tudo bem na sua casa? é preciso Deus colocar água no lugar que está fora da estante não é assim não é assim não é assim é preciso aleluia não é assim passar na fornaia o negócio está gostoso irmão Deus é poderoso aleluia o meu Deus está nesta noite aqui dizendo vou eu apertar os parafusos para saber que eu sou Deus na face do céu e também na terra aleluia Jesus eu não aguento mais essa situação dentro da minha casa me dá um pé de ir embora pega a minha roupa não vai não o que vai sair de lá é satanás você fica Deus faz grande Deus é poderoso o meu Deus dá vontade de sumir não vem mais ninguém sabe? não é assim? eita maravilha bicho o negócio arrumou me dá vontade de sumir deixar tudo para trás Deus faz grande Deus é poderoso Deus é poderoso porque o meu Deus hoje está falando está entrando dentro da sua casa hoje aleluia 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 eu não sei como eu consigo viver uma vida dela é assim minha filha não é não Deus é poderoso aleluia a Bíblia faz que Deus revela os ocultos escondidos aos seus pequenos meu negócio aqui está bom graças a Deus eu faço parte dos sete mil o profeta de Israel nessa terra é hora que me dá vontade de me ir embora sair dessa casa quando eu aguento mais deixar tudo aí que quiser ficar que fica sumir para ninguém a Bíblia fala que teve um homem que tentou fugir da face do Senhor Deus viu ele Jona tu vai para onde Jona? se o Senhor para onde tu vai Jesus vai te acompanhar? é verdade aleluia Deus tem uma obra contigo Deus tem uma obra contigo aleluia o diabo está lutando que Deus não consegue tanto de Deus mas o meu Deus nesta hora ele está falando assim vou fazer grande Deus eu vou fazer o voto vai passar na olaria de Jeová Deus tem uma obra contigo viu Jona Glória a Deus é linda é linda o diabo está lutando que não consegue é